Como ganhar a moeda aqui do jogo Squad Busters? Bom, tem algumas formas. Uma delas é o desafio aqui de iniciante. Você clica aqui, faz o que está mandando aqui nessas missões e você vai ganhando moedas. Depois de um tempo que você vai completando, você vai ganhar 20 mil moedas aqui, fora as que você ganha aqui fazendo essas missões. E depois, nos outros dias, vão abrindo mais missões para você fazer. Tem também a jornada do esquadrão aqui. Quando você vai subindo o nível desse negócio aqui, você vai liberando moedas. Nível 3, 6 mil. Nível 7, 8 mil. E assim vai indo. E o que fazer com essas moedas? Eu não recomendo que você gaste elas para comprar a personagem não. Em vez disso, você pode gastar ela para comprar aqui. Vale o baús, porque vale muito mais a pena. Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixe que like, se inscreve e até mais.